A sessão solene aconteceu na Câmara Municipal de Anápolis e homenageou os 23 militares da base aérea que fizeram parte da missão Voltando em Paz, que trouxe os brasileiros que estavam em Israel no início do conflito com Hamas. A sessão começou pontualmente às 10 horas da manhã. O hino nacional foi executado pelo cesteto da banda da base aérea de Anápolis, Asas do Cerrado. A vereadora e autora da homenagem, Cleide Hilário, destacou a importância de honrar os militares. Eu, como esposa de militar, sei o quanto a família sacrifica e também quem está lá sacrifica, querendo ou não, é situação de risco. E a gente andou vendo algumas notícias que elogiaram bastante os nossos militares, que eles foram além da profissão, que eles foram humanos, a maneira, o carinho que eles trataram, as pessoas que foram repatriadas. Então, nós tivemos casos de militares que vieram 24 horas de pé durante todo o percurso para que trouxesse mais uma pessoa, para que ninguém ficasse para trás. Eles cumpriram ali verdadeiramente a missão deles. Os 23 militares ficaram cinco dias em missão. Eles saíram da base aérea de Anápolis no avião KC-390. Ao pousar em Israel, todos estavam desarmados. Essa foi uma exigência do governo. Depois de dias de tensão, eles pousaram em território nacional com 69 brasileiros. Nós fomos colocados em prontidão quando os acontecimentos começaram a ocorrer. E estávamos prontos. Quando fomos acionados, iniciamos essa trajetória. A missão já estava planejada com antecedência. Então, foi uma missão que, apesar da relevância dela relativamente simples de se cumprir, eles realmente fizeram um planejamento de excelência e a missão foi executada também com perfeição. A médica da Força Aérea Brasileira, que acompanhou a missão, disse que os brasileiros estavam nervosos e muitos tiveram que ser medicados por causa da tensão da guerra. Tivemos alguns problemas durante o voo, decorrentes de tudo que eles passaram. Eles ainda não acreditavam que estavam conseguindo sair daquela atrocidade que eles estavam vivendo. Mas quando pousamos em solo brasileiro, aí eles conseguiram ver que a gente estava seguro, né? E que eles voltaram para o nosso país. Todos os militares receberam uma moção de aplauso. O projeto criado para homenagear os militares foi aprovado por todos os vereadores. É o reconhecimento do Poder Exativo em prol dos militares da base aérea de ANAP, que se dispôs até ir lá e repatriar os brasileiros para poder fazer. Mas a ANAP é pioneiro, né? Na época da Covid, a ANAP recebeu o pessoal aqui e a gente sempre fez essa homenagem aqui no Poder Exativo para essas pessoas.